Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. Muito prazer, eu me chamo Yoni Stein, sou essa jovem idosa de 30 anos que vos falo, tá? Sou uma mulher introvertida, e você? Nesse momento que estou aqui falando no seu vidinho, lindo e cheiroso e macio, hoje é dia 28 de setembro, uma quinta-feira, exatamente às 22 horas e 43 minutos, eu vou te contar um segredo, que eu poderia ocultar essa informação, mas eu vou te contar que hoje tem sido mais um dos ápices de sintomas da idosa que habita em mim, e talvez você até se identifique, mas infelizmente eu tenho sentido com uma frequência maior hoje as minhas pálpebras tremerem de uma forma assim, voluntária, sabe? E eu dei uma pesquisada, né, sabe, né, de uma forma despretensiosa lá no Dr. Google, e ele me disse, né, relatos, né, no diagnóstico, né, que esses tremores são geralmente sinais de que o meu e o seu corpo precisa desacelerar. E aí é que vem uma grande ou pequena nóia, né, querida Camilla Frender, né, dê um espaço aí pra poder, então, trazer essa nóia aqui no meu pôde, e tem sido essa nóia minha hoje, porque diante a diversos outros sintomas que eu e você talvez já tenhamos esse conhecimento que tá atrelado à crise do hipotiroidismo, né, que já é uma deficiência hormonal da tiroide, e tudo mais, você já sabe que já tem um x-tudo de sintomas que já tá acoplado a isso, né, fadiga, doente de peso, alteração de humor, letargia, etc. Como já não bastasse essa demanda, né, agora teve essa demanda dos tremores, né, e aí eu fiquei dando uma pesquisada de uma forma assim, bem leiga, né, e nota-se que as causas, né, minha amiga, dessa tremedeira nos olhos, é muito comum, né, quando o estresse tá lá no talo, né, e é sempre recomendado, obviamente, essa atenção pra outros sintomas, mas eles podem ser identificados por algum problema mais sério. Enfim, é pra gente ficar, assim, com a nossa bengala da jovem e idosa balançando, né. Ai, e aí eu fico pensando, meu Deus do céu, mais uma coisa na lista. A gente não pode simplesmente viver feliz e saltitante, né, vivendo as nossas vidas, os nossos projetos paralelos e hobbies de uma forma assim, feliz. Mas, assim, muitas coisas que claramente foram diferentes nos meus estilos de vida por esses dias, se você me acompanha lá no canal do YouTube, já viu até alguns spoilers nos shorts, mas eu vou te contar aqui, talvez você, né, já viveu isso, mas recentemente a gente adquiriu, né, investimos, né, melhor dizendo, alguns equipamentos, né, lá pro nosso setup de casa, tals. Aqueles nomes, né, bem técnicos da coisa, né, vários periféricos e tals novos, desde tal de placa-mãe, não sei mais o quê, sabe aquelas coisas assim, bem técnica do bagulho. Enfim, aí a gente divulga o marido, né, instalou lá, e aí uma das coisas que eu tô, assim, brincando, a minha criança interior aqui tá, assim, saltitante. Eu tenho demandado, confesso pra você, algumas horas lá em casa com uma baita TV que a gente tem lá em casa, de 50 polegadas, nada mais, nada menos. E aí eu tô brincando lá com um programa de edição, né, que também foi um investimento do Movave, que eu tenho usado, e esse Movave maravilhoso eu tenho aprendido, né, mexer e tudo mais, tem sido, assim, bem gostoso. E aí, ter a experiência de fazer edições de vídeos com um, entre aspas, monitor improvisado em uma TV, de 50 polegadas na sua frente, assim, sabe, escancarada, é a coisa, assim, mais maravilhosa do universo, né. Não sei se você já teve essa experiência, mas é revolucionário, é viciante. Então, por exemplo, pra ser mais específica, você já experienciou, né, fazer qualquer coisa, assim, que você curta, né, utilizando uma Smart TV, LED, 50 polegadas, 4K? Ah, então, eu tenho brincado por esses dias, e, assim, confesso que as vistas cansa, né, mas, assim, a gente tá tão anestesiado na adrenalina, né, da realização. E aí, eu confesso que talvez isso pode ter impulsionado também aos meus olhinhos ficarem saltitantes. E, obviamente, o acesso a telas, né, tem sido bem grande, tanto na questão da TV, tanto na questão do celular também, que eu tenho, né, me dedicado maior escala pra cada vez mais trazer conteúdo de valores, né, e agregar algo, né, lá pra comunidade do YouTube, por exemplo. Então, eu tenho, né, investido o meu tempo criativo pra poder compor materiais lá, entre vídeos longos e dificultos. Então, eu tenho usado muito também, né, meu aparelho celular. E aí, minha amiga, você já imagina, né, você já imagina eu com essa baita TV editando editando e aprendendo a editar dentro de um programa de vídeo novo. Então, já são, assim, vários gatilhos de vontade de estar cada vez mais conectadas, né. Depois, nos outros períodos, enquanto eu não tô na frente da TV de 50 polegadas, eu tô no meu smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Toda feliz e saltitante também editando dentro de um programa, que é o CapCut, e quando eu não estou no meu celular, eu estou no computador do meu trabalho CLT, né, à noite, por X tempo, e à noite, antes de dormir, exatamente na cama, com o meu maridão, a gente fica lendo nossos livros maravilhosos, dentro dos nossos dispositivos maravilhosos, e aí você já imagina, são telas atrás de telas, né, então, haja olhos saudáveis para tantas exposições e estímulos, né. E aí é que vem uma, um convite pra mim e pra você. Cara, o que a gente tá fazendo da nossa vida, né? Às vezes eu fico me perguntando, ai, mas caramba, como que eu posso estar tão supostamente estressada mentalmente, se eu tô fazendo realmente tudo, 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 que eu tanto quero fazer e blá, blá, blá e tal. Mano, isso é louco, né? É louco o quanto que às vezes o tanto de coisas que a gente vai acopulando, que a gente gosta, também é uma grande carga mental que a gente vai subtraindo, né. Em outras esferas, por exemplo, da nossa saúde, né. E aí é um convite pra mim, pra você refletir, né. E uma das coisas que, de certa forma, eu consigo até me aproximar mais de você e trazer mais forte os meus motivos, os meus porquês, as minhas inspirações, quais têm sido os meus grandes motivos, quais têm sido os meus propósitos, né. Qual legado eu quero trazer, o que eu quero contribuir pro mundo, será que essas pessoas realmente estão se identificando, estão se conectando? E aí, é que tá até um joguinho estratégico marqueteiro. Cara, para tudo. Se você também é uma empreendedora digital, é uma criadora de conteúdo, olha as estatísticas das paradas que você cria conteúdo. Olha na parte do público. Traz essa humanização. Se aproxima dentro dos recursos estatísticos, falando, que mostram na cara quem é as pessoas por trás desse aparelho que eu e você estamos consumindo, criando, sabe. E aí, por exemplo, um exemplo aqui agora. O meu grande público, As Maravilhosas Mulheres Fodonas. 87% mulher que me ouve aqui no POD. Entre 28 e 34 anos. Cara, é muito incrível isso, cara. É muito foda imaginar que a gente é capaz de atingir públicos muito surreais, sabe. E depois eu gosto de ver também no YouTube, né. Que é uma plataforma na qual eu tô criando conteúdos lá. E as estatísticas também são gritantes. Cara, o canal já tá batendo mais de 86 mil visualizações. E aí, quando eu clico na parte do público, cara, que incrível. Tem peso a mulherada lá também, sabe. 57%, vírgula 2. Muito foda.